Livre Estarei Livre Estarei Livre Estarei Livre estarei, livre e livre estarei Todos que estarão, a luta da pintada Livre estarei, livre e livre estarei Livre e celeste irão Não há mais soro e lamento 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 Livre estarei, livre e livre estarei Todos que estarão, a luta da pintada Livre estarei, livre e livre estarei Livre estarei, livre e livre estarei Todos que estarão, a luta da pintada Livre estarei, livre e livre estarei Livre estarei, livre e livre estarei Quero em ti ver Cristo 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 Meu bem Salvador Meu bem Salvador Meu bem Salvador Meu bem Salvador Com ele e com a glória